Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, hoje ela está dividida aqui em dois ambientes. Este é o lavabo, tem um ponto ali para chuveiro. Já vamos conhecer aqui a cozinha, a porta de entrada de serviço. E aqui atrás a área de serviço. Agora voltando aqui para a sala, vamos passar para o outro lado. Esta é a porta de entrada social. A sala bem ampla. Aqui saímos na varanda, também tem um bom espaço. Todas as vistas do apartamento são bem livres. Voltando aqui para a sala esquerda, temos acesso agora às suítes. Começando aqui pela primeira suíte, a varanda é exclusiva dela, com a mesma vista da varanda da sala. Deixar o banheiro. Seguindo aqui a segunda suíte, o quarto e o banheiro. A varanda destas três suítes, elas são interligadas, a gente sai nela a partir da última suíte. Então, aqui é a terceira suíte do apartamento. E aqui é a quarta suíte. E dessa vamos conhecer aqui a varanda. Ela se estende lá pelas três suítes. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.